Hora de falar sobre o Palmeiras, mas especificamente sobre a ineficiência de Leila Pereira e Anderson Barros quando o assunto é busca por um camisa 9. Desde 2022 foram várias as decepções com o centroavante estentados. O pessoal do nosso palestra listou uma relação de jogadores que foram contatados, mas não foram contratados. Existe uma diferença entre contactar e falar e a outra de contratar. O Gabigol é o mais novo integrante dessa lista. O Palmeiras tentou o Gabigol por pelo menos duas janelas na metade do ano. Chegou a ter um acordo fechado com o Gabigol na oportunidade. Cederia o Dudu para o Flamengo. O Dudu não quis ir para o rubro negro e a partir daí o negócio acabou micando. Antes, no início da era Leila Pereira, o Pedro, também do Flamengo, havia sido tentado. O Yuri Alberto talvez você nem se lembre, mas antes dele fechar com o Corinthians, o Yuri esteve nos planos do Anderson Barros e da Leila Pereira. A gente também precisa acrescentar o Carlos Vinícius, centroavante, que pelo menos três janelas esteve nos planos do Verdão. Tati Castelhanos, uma enorme novela que não terminou com um final feliz. João Pedro, que hoje faz sucesso no Brighton. Lucas Alário, reforço do Internacional. Matias Arezzo, recém-contratado pelo Grêmio. Além de Agostin Álvares. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, dá para lembrar também do Borré, que quando deixou o River Plate, teve negociações avançadas com o Palmeiras, mas acabou se mudando para o Eintracht Frankfurt. Queria que você, torcedor ao viver, de usar seu espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito de Leila Pereira e Anderson Barros na busca por reforços.